Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aciária, tenda e espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, Mãinha. Benção, Edson Lodogério, meu irmão. Abenção a todos os meus irmãos de santo da tenda Santa Rita. Axé pra vocês, meus irmãos. Deixa eu mandar um beijo também pra todos os meus filhos de santo da Casa de Pai Flecha Certeira e de Mãe de Aciária. De Vovó Maria Conga, Pai Manuel de Arruda, da Criança Juquinha, Criança Eu Sou Eu. Um beijo no coração de todos vocês, meus filhos. Amo todos vocês. Amo todos de coração. E também um beijo pra todos os meus netos. Pra todos os meus netos dos terreiros dos meus filhos. Amo todos vocês também. Hoje, dando continuidade à nossa série Orixás, nós vamos falar sobre o Orixá Ibeji. O Orixá Ibeji, o Orixá que são dois na realidade. São os gêmeos da criação. Orixás do amor e da alegria. Eles trazem o amor e a alegria. Rege a infância, a inocência e a ingenuidade do ser. Na Umbanda, eu não conheço, na nossa doutrina não existe, a incorporação desse Orixá. Por ser gêmeos. Por ser dois. É um Orixá, mas são dois. Orixá e Ibeji. São os gêmeos da criação. Então, não existe, pra nós, na nossa doutrina, a incorporação desse Orixá. Mas existe a incorporação dos seres espirituais e dos espíritos regidos por esse Orixá. Orixá, que são os erês. Ibeji e Ibejada! São os erês. Os erês da Umbanda. Todas as crianças que se manifestam no grau erê de Umbanda. Mas ele rege a criança, né? Mas uma criança, um erê, pode ser de uma irradiação de um outro Orixá. Vou dar alguns exemplos pra vocês aqui. Depois a gente volta pro Orixá e Ibeji. Tá bom? Porque tem tudo a ver com o erê também, né? Espadinha de Ogum. É um erê de Ogum. Mas regido pelo Orixá e Ibeji. Porque ele rege a infância, a inocência. Erê Mariazinha. Mariazinha, Maria, é Oxum. Mariazinha é diminutivo de Maria. Mariazinha é uma criança de Oxum. Pedrinho. Pedrinho. Diminutivo de Pedro. São Pedro, sincretismo religioso, Xangô. Pedro, Xangô. Pedrinho, Xangô também. Essa é o sincretismo. É a analogia dos erês com a Umbanda. Os erês, em muitos casos, tanto na Umbanda, principalmente nos cultos afros, mas na Umbanda também acontece muito, eles são o porta-voz dos Orixás. Porque na Umbanda também o Orixá não fala. Ele não fala pra dar consulta, não fala como um baiano, não fala como um preto velho, como um boiadeiro, como uma entidade espiritual que dá consulta. O Orixá não precisa falar. Se faz a necessidade de falar, é o erê que faz por ele. E também, se é o caso do Orixá falar, ele não sai falando pra todo mundo ouvir. Ele vai chamar o sacerdote ou o cambone e vai sussurrar no ouvido. Se é que isso acontece diariamente. Eu não vejo um Orixá falando muito. Não vejo. O Orixá pra mim não fala. Ele fala assim. Ele manda a mensagem pelo erê, sussurra no ouvido do sacerdote. Mas ele não fala como um preto velho, como um baiano, como um caboclo, como um boiadeiro ou como um erê. E o erê é o porta-voz dos Orixás. O Orixá Ibegi, por reger a inocência, o amor e a alegria, ele tem nessas crianças que se manifestam na Umbanda uma linha completamente pura. Pura, pura mesmo. Espíritos que se manifestam no grau erê tem que ter uma vibração muito pura, muito inocente. Muito bom de coração mesmo. Tem que ser muito bom de coração, muito bom mesmo. Porque o Orixá exige isso. Porque a essência desse Orixá Ibegi é essa. O amor, a alegria, a inocência e a ingenuidade. Mas, no entanto, ele não é ingênuo quando se trata de malefícios, quando se trata de maldade, quando se trata de coisas ruins. Não é. Ele reconhece a vibração espiritual. E se ele reconhece a vibração espiritual, ele não permite que esse espírito se aproxime dos erês ou do grau erê ou que se manifeste como erê. Ibegi, erês, não tem nada a ver com o Exumirim, não tem nada a ver com o Pomagira Mirim. Não tem nada a ver. Erês são espíritos infantis ou seres espirituais infantis que se manifestam no grau erê. Por que que eu estou dizendo espíritos ou seres? Porque eu acredito, eu, Paulo, acredito, segundo a nossa doutrina, que existe no campo astral seres espirituais infantis que se manifestam como erês. E acredito também que existem espíritos, espíritos desencarnados, espíritos que se manifestam também no grau erê. Que é um grau espiritual também erê. Eu acredito nisso também. Mas voltando ao orixá Ibegi, sua cor é rosa, o azul claro. O seu campo de atuação são os jardins, os parques, os riachos, os campos floridos, lagos, assim, límpidos. Lagos límpidos, não sujos, lagos límpidos, lagos com água bem limpa, bem bonita. É onde esse orixá tem a sua irradiação. É onde os erês recebem as obrigações. O orixá Ibegi se sincretiza na Umbanda com São Cosme e São Damião. Vem a imagem aí de São Cosme e de São Damião. Aí está aí o sincretismo religioso, na igreja católica. E vale salientar também que São Cosme e São Damião também são gêmeos. Gêmeos. E a história de São Cosme e de São Damião são assim, eram pessoas extremamente puras, doutores, médicos, que trabalhavam na medicina. E realizavam muitas curas também com orações, pedindo a intercessão de suas orações nas pessoas que estavam doentes. Eles eram considerados anargírios, pessoas que trabalhavam sem a necessidade de ter o dinheiro. Então, ou seja, todas as curas que eles realizavam, São Cosme e São Damião, eram em pró da caridade, que é a essência da Umbanda, a manifestação do Espírito para a caridade. Não é isso? Quantas pessoas já não foram curadas pelos herês? Quantas pessoas que já não foram curadas pelas crianças? Vem aí as imagens de alguns herês aí. Eu vou postar até uma imagem também dos herês lá da nossa casa também, para vocês aí poderem ver a brincadeira dos herês na nossa casa. Olha aí. Então, e tem um vídeo que tem lá no nosso canal, se você puder assistir, de uma festa de um herê cantando, os herês cantando. E toda festa de herê é uma alegria pura. E engana-se a pessoa, engana-se a pessoa que pensa que um herê não tem condições de desfazer magia negativa. Tem, tem muita condição sim. Eles são conhecedores de alta magia, são conhecedores de alta espiritualidade. um herê, por ter a sua inocência, por estar em uma vibração pura, ele consegue transmitir a sua pureza para aquela magia negra e ela vai se dissolvendo. Ela vai se dissolvendo, vai se diluindo, vai se deteriorando no campo astral. herê também brinca muito, às vezes, jogando água, jogando doce, jogando frutas, brincando com as pessoas. E é nas brincadeiras que eles realizam todos os seus trabalhos. e a bênção desse orixá Ibeji é realmente isto na Umbanda. E tem também os gêmeos Crispim e Crispiniano, que são também os gêmeos Crispim e Crispiniano, que também faz a analogia com o orixá Ibeji também. O orixá Ibeji, gêmeos que tomam conta do amor, da alegria, sua cor é rosa, o seu símbolo sagrado, que nos orixás eu falo sobre o símbolo sagrado, seu símbolo sagrado é o amor, é a inocência, é a ingenuidade. Deixa despertar o orixá Ibeji para vocês e que vocês tenham a bênção dos herês na vida de vocês. Sagrado os herês da Umbanda, sagrado Ibeji, orixá Ibeji, permita nesse momento que sua alegria e a sua inocência caia sobre todos nós, nos dê a sua bênção, nos devolva, orixá, nos devolva, herê, alegria de viver, alegria de poder estar junto com a criação de Deus. Desperte novamente em mim, ele, a fé, para que eu seja alegre ao praticar a minha fé. Axé, meus irmãos. Salve Ibejada. Salve Ibeji. e... Obrigado.